E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui para mais um vídeo de Minecraft aqui para o canal E nesse vídeo aqui pessoal a gente vai invadir mais um mundo de um inscrito aqui no canal E dessa vez aqui o inscrito é o João e eu vou apresentar ele para vocês daqui a pouquinho Mas gente então antes da gente começar a mostrar o mundo do João Olha que legal já vou mostrar um pouquinho só para vocês aqui Antes da gente começar então não se esqueçam de deixar aquele joinha aqui agora E também se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E apertar no sininho também aí para você não perder nenhum próximo vídeo Então vamos começar aqui agora e vamos nessa Então galera aqui na minha frente está o Joãozinho Gomes Que é o inscrito escolhido hoje aqui para mostrar o mundo dele para a gente Então Joãozinho seja muito bem vindo aqui ao canal E cara eu estou vendo aqui seu mundo é bem diferente hein Eu achei bem legal aqui achei bem diferente né E ele falou e aí fala cronão Então fala para você também aí como é que você está cara tudo tranquilo E lembrando também aqui galera que eu não consigo ouvir a voz do João Tudo que ele vai falar com a gente vai ser através do Minecraft Mas ele consegue ouvir a minha voz aqui então fica tudo certo né João Ah lá ele perguntou se está tudo bem comigo ó cara obrigado aí por perguntar Está tudo ótimo graças a Deus E cara me conta eu estou curioso aqui para conhecer seu mundo Eu estou vendo que tem um monte de tocha aqui Pendurada na parede e aqui tem a saída né pelo visto aqui Me conta e também eu estou percebendo que a gente está numa vila né É... olha só tem até a casa do ferreiro Ah lá galera ele escreveu isso Então ó ele fez pelo que eu estou vendo aqui ele colocou um muro numa vila Ah entendi cara Você fez todo esse paredão aqui de pedra colocou em volta da sua vila E agora é a minha casa ele falou Ah entendi o bom é que você tem uma casa gigantesca né E uma coisa também que eu estava reparando aqui É que no seu mundo é... eu acho que é impossível algum bicho entrar aqui né Tipo algum bicho do mal no caso um creeper ou um zumbi Porque está tudo protegido então é impossível dele entrar A não ser que ele nasça aqui... olha que isso Tem um monte de village ali em cima Olha lá ele falou que sim galera Então realmente está tudo bem iluminado também ele falou Então nenhum bicho consegue nascer aqui dentro Então realmente Joãozinho A sua casa daqui é uma das casas mais seguras Que eu já vi em todo Minecraft E... eu estou vendo aqui você tem um cachorrinho também aqui do seu lado né Que ele já tem nome? Qual que é o nome dele? Eu estou curioso aqui para saber também o nome do seu doguinho E... aqui ó... o que que é? Ah você fechou aqui essa... o poço né Ah entendi porque pode ser que algum bicho nasça né lá dentro O nome dele é João Ah você colocou o nome do seu cachorro também de João? Que legal mano Diferente, diferente Normalmente as pessoas colocam nomes diferentes né Mas legal, legal gostei aí do nome Então esse aqui é o Joãozinho né Na verdade você é o Joãozinho Esse aqui é o João Tudo bem você é o Joãozinho e esse aqui é o João Tudo bem então E... então vai cara Me mostra mais algumas coisas aqui do seu mundo Me apresenta Eu já estou vendo aqui que está bem... João João É o apelido então do cachorro João João Legal gostei E outra coisa boa é que tem muita plantação aqui dentro Então você não precisa se preocupar Em ficar matando bichos do lado de fora né Em pegar carne E enfim né Já tem tudo aqui pronto dentro da sua casa E o que que é isso aqui? Ah saída Queria ter uma alavanca É não vou mexer em nada aqui não Ah ele falou Dá pra comer bastante KKK É realmente Tem bastante comida aqui Só pra você né E... então João Me mostra aí mais algumas coisas Aqui da sua casa Me apresenta Que eu estou curioso aqui Pra conhecer como eu falei E... Ah eu achei que tinha uma passagem pra baixo Cara eu vou entrar nas casas aqui Que eu quero conhecer elas Tá bom? Me desculpa A... a... Eu ficar entrando assim Mas é... É uma vila normal Ah entendi Ah sim É uma vila normal Você não fez Pode entrar Ah entendi Realmente Não tem nada aqui de... De diferente assim Das vilas não Você só fez A... o cercado aqui em volta Né e tal E... Que mais? Eu estou vendo aqui Que tem algumas coisas diferentes Aqui também Algumas construções maiores aqui Tipo isso daqui Olha Que que tem? Caraca Eu entrei aqui numa casa Tá João Estou invadindo aqui suas coisas É... Posso entrar aqui mano? Eu estou... Tem um banheiro ali Um banheiro? Caraca Quero sim Cadê? Onde tem banheiro aqui? Ele falou que tem um banheiro ali E perguntou se eu quero ver né Então onde que é? O banheiro Aqui? Hum... Eu acho que aqui não Tudo bem Ó... O doguinho está indo atrás Você o João João Ah... Você fez banheiro aqui? Caraca Que banheirão mano Ah... Você colocou aqui a água né Para poder fazer uns... E aqui então tem o banheiro Tem dois banheiros né Um é para visitas E um é para você Ou um é para masculino e feminino Você separou aqui por... Né... Pelo... Pelo sexo das pessoas E olha Tem uma área também bem grande aqui Com muita tocha né Para nenhum bicho... Ai... Masculino e feminino Ah sim Entendi Então eu acho que eu entrei no banheiro errado Eu acho que eu entrei no das meninas Me desculpe meninas Eu não sabia tá bom Mas também não tem nenhuma aqui Então tá tranquilo né João E... Olha lá ele tá rindo galera Realmente eu tô achando que eu entrei no banheiro errado aqui E tem a casa do ferreiro que também né Não tem nenhum item aqui né Você já deve ter pegado tudo Muito bacana E... E João eu queria te perguntar também cara De onde que veio essa sua ideia de construir um mundo todo protegido com a parede né De onde veio essa ideia de proteger tanto assim o seu mundo Porque tem muitas casas aí muito protegidas Eu tive essa ideia porque... Ele falou Vamos ver Eu tenho muito medo de ladrão Ah sim Tipo na vida real você tem muito medo de ladrão Cara esse era o mesmo problema que eu tinha quando eu era mais novo Ah lá ele falou na vida real mesmo Ah entendi Cara eu tinha o mesmo problema quando eu era mais novo Eu morria de medo Meu maior medo Era de... De entrar algum ladrão na minha casa É sério Eu... Eu tive até que fazer psicólogo alguns anos por causa disso E... E nunca teve nenhum caso de ladrão entrar Mas eu tinha esse medo cara Era... Era bem complicado Mas João não se preocupe cara É... O seu mundo aí que tá muito bacana E na vida real cara É... Eu... Eu aprendi que a gente não pode ficar com medo dessas coisas Porque... Se for pra acontecer não tem como cara Não adianta a gente ficar com medo Vamos viver a vida tranquilamente Tá bom cara? Não fique preocupado aí Porque eu sei que é muito ruim Essa preocupação Ele falou Valeu cronão Ah ele falou depois Adoro seus vídeos Nossa cara Obrigado Fico muito feliz de saber aí que você Assiste os vídeos e acompanha né E o que mais aqui? Tem mais alguma coisa? Esses villagers aqui em cima Eu... Eu vou ver aqui tá Eu vou... Vou entrar aqui na casa deles Pra eu conhecer Tem uma escadinha E o que que eles tão fazendo aqui em cima? Caraca Tem um... Tem quatro villagers aqui em cima O que que eles tão fazendo aqui mano? Que legal Eles tão aqui paradinhos bonitinhos Tudo bem né? Tem alguns villagers Eles plantam aqui também pra você né? Então... Churrasco Olha o que que o João falou galera Churrasco na laje Eles tão aqui Ai meu Deus cara Muito engraçado mano E... Enfim Tem mais alguma coisa aqui que você Queira me mostrar aqui no seu mundo Queira falar aqui no vídeo Olha só Tem mais aqui algumas construções aqui também Aqui não tem nenhum villager né? Mas... Também uma construção legal aqui Vamos lá então Descer aqui bonitinho E aí João Tem mais alguma coisa? Ou... Por enquanto Queria mandar um beijo Pra uma menina Crony Claro Claro Pode sim Fica à vontade Pra mandar beijo Pra quem você quiser Agora que é o seu momento aí cara Fica à vontade E... O nome dela é Clarice Ah sim Clarice Então Clarice O Joãozinho Tá te mandando Um beijo Ele falou Ela é da minha sala Caraca mano Então... É... Um beijo pra você Clarice E João Deixa eu te perguntar Por acaso você Você tá gostando dela Alguma coisa assim Ou ela é só sua amiga cara? Mano Você não precisa falar Se você tiver com vergonha É seu direito tá? A não ser que Você queira falar E aí você Fala aqui pra gente E... E o que que é aquilo? Eu tô vendo uma torre ali Também O que que é isso? Tem uma torre ali Logo do lado Nas plantações É... Vamos ver o que que o João Vai falar Eu gosto dela Mas somos só amigos Ah... Entendi Entendi Então... Olha João Mostra esse vídeo Que pra ela Quem sabe Dá certo Sei lá cara Eu sou péssimo também Nessas coisas Eu não sei como te ajudar Cara Mas... Um beijo então Pra você Clarice E... E cara me mostra O que que é aquela torre ali Que eu tô Curiosíssimo Vamos ver o que que tem Caraca Tem mais um andar aqui E... Aqui Nossa Caraca É uma torre aqui Pro lado de fora Que dá pra ver tudo E... E dentro desse baú aqui O que que tem? Posso... Posso abrir o baú Pra ver também Porque galera É chato né É chato né Ficar mexendo assim Nas coisas de vocês Eu sempre pergunto antes Ele falou Pode sim Ah tem aqui Um arco e flecha E 25 flechas É uma torre Pra atirar flecha Ah sim Você fica aqui de cima Então atirando Nas pessoas Nas pessoas não né Nos mobs Que chegam aqui perto Da sua casa né cara Que legal mano Muito fera Joãozinho Então cara Tem mais alguma coisa aqui Que você queira me mostrar No seu mundo Ou já estamos finalizados Olha o João João aqui O João João deve ser Muito feliz aqui dentro né cara Olha o tanto de espaço Que ele tem Ele falou Estamos finalizados KKK Ah então Tudo bem João A gente vai finalizar então O vídeo por aqui Eu quero te agradecer Por ter deixado Eu mostrar o seu mundo Aqui pra galera E... Cara Boa sorte lá Com a Clarice né Boa sorte lá com ela Que... Vamos ver Tomara que dê certo pra você Mano E... E gente Então se vocês gostaram Aqui do vídeo Não se esqueçam De deixar o like E também se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E lembrando que Se você quiser participar Dos vídeos aqui Igual o Joãozinho É muito fácil Tudo que você tem que fazer É me seguir no Instagram Que tá aqui embaixo do vídeo Na descrição Que é Arroba Victor Underline Henrique P Tá bom E... E aí você pode ser sorteado A qualquer momento Igual o Joãozinho foi Então A gente fica por aqui Aquele abraço galera Aquele abraço também Joãozinho E abraço também pro João João Cadê ele? Ele já sumiu aqui Mas um abraço pra todo mundo Então Valeu Falou E... Ele caiu ali Eita Ele caiu Tá, mas tudo bem Valeu Falou E fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.